Aí galera, bom dia, bom dia, são 9 e 57 da manhã do dia 15 do 6 de 2015 Vamos passar aqui próximo a Santo Estevro, a terra da minha amiga Silvana Bessa A Silvana eu conheço ela já faz dois anos e pouco, a gente marcou em conta ali, se conheceu É uma menina muito inteligente, simpaticíssima, super inteligente E tem amizade que a gente é cativante e quero deixar um recado aí para as recalcadas aí que ficam falando besteira A Silvana sabe que eu sou casado, tenho minha esposa, meu filho, a gente tem uma amizade E às vezes as pessoas tem essa inveja dela aí por ela conseguir fazer amizade com as pessoas pela internet E ficam falando bobagem dela, mas não liga não Silvana, pessoas inteligentes como você É ofusca assim, sabe, o pessoal fica meio com inveja dessa sua simpatia que você é E esse carinho que você tem pela gente aí A gente já se conhece faz bastante tempo, já se conversamos muito É uma menina muito bacana, de respeito E tem uns recalcados aí que umas amiguinhas lá que ficam falando É porque fica assim ali, não sei o que, com o caminhoneiro, não é não Ela sabe que eu sou casado, sou de respeito Ela também é uma menina de respeito, muito inteligente E fica o recado aí para as recalcadas, beijinho no ombro, viu Porque a menina é muito inteligente Tem uma capacidade muito boa De raciocínio rápido e super simpática e carismática Com isso ela faz amizade com centenas de pessoas, nunca está sozinha E tem gente que fica com inveja dela e daí fica falando besteira Mas é uma pessoa muito bacana Silvana, um beijo minha querida, um abraço Registrando tua terrinha aqui Passando aqui pela Santo Estevro Tudo de bom querida, um abraço Você é uma pessoa especial, viu Tchau Tchau